Como sacar dinheiro com a sua conta global da Nomad? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo, na prática, como que você vai fazer no caixa eletrônico para sacar seu dinheiro e ter moeda em espécie no país que você estiver, seja em dólar, euro ou qualquer outro local dos mais de 180 países onde a Nomad é aceita. Dessa forma você garante a melhor taxa de câmbio durante a sua viagem, já que a Nomad cobra taxa de câmbio comercial e OF de apenas 1.1%, bem menor que cartões de crédito que cobram aí mais de 5%, uma baita economia. E se você não me conhece, meu nome é Bruno aqui no canal, eu dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo saber o passo a passo de como fazer o seu saque com a conta global da Nomad. Como fazer saque com o seu cartão da Nomad, a sua conta global aí aceita em mais de 180 países. Eu estou aqui nos Estados Unidos no momento e eu vou mostrar para vocês o procedimento para fazer um saque num caixa eletrônico. A primeira coisa que eu faço é abrir o aplicativo da Nomad aqui no meu celular. Eu já abri e vou aqui na opção de cartões, aí eu vou na opção de cartão físico. E aí vai ter essa opção aqui, ó, caixas eletrônicos mais próximos. Vai abrir o mapa da região que eu estou. Então aqui, ó, estou aí na Times Square, Nova York, tem vários caixas eletrônicos. Esses que estão de amarelinho, eles são da rede All Point e eles não possuem custo nenhum para fazer o saque. Os pretos você pode sacar, tá? Mas pode ter alguma cobrança do caixa eletrônico. Então, como tem vários amarelinhos aqui, eu vou dar preferência neles. Aqui, no caso, eu já estou num local que tem o caixa eletrônico, tá? Que é um McDonald's, aqui na Times Square. Ele tem um caixa eletrônico dentro do restaurante. E eu vou te mostrar aqui, né? Onde que você vê o selinho da All Point e como que você faz o saque. Bora lá! Lembrando que a conta global da Nomad te oferece dois saques grátis por mês. Pode haver alguma cobrança do caixa eletrônico pela taxa de serviço de utilização, que é normalmente 5 dólares ou 5 euros. Na rede All Point, nos Estados Unidos, os saques são grátis e limitados, tá? E aí, uma dica que eu recebi de um seguidor lá no meu Instagram, no arroba vaicombruno, se você não segue, aproveita pra seguir. Ele me perguntaram, né, se eu consigo sacar na Europa. E a resposta foi sim. Você consegue sacar na Europa e em qualquer um dos 180 países em que a Nomad aceita o direito aí de dois saques grátis por mês. E a dica que é muito bacana é que na rede da Credit Suisse, que é um banco lá da Europa, você tem o saque grátis, tá? O caixa eletrônico não cobra nenhuma taxa, então fica essa dica pra você que vai pra Europa, porque tem vários créditos suíces lá na Europa, né? Em vários países, sempre procure por ele pra não ter essa taxa de 5 dólares. E não custa lembrar que o saque vai ser sempre na moeda local, ou seja, você tá nos Estados Unidos, o seu saque vai ser em dólar americano, tá? Na Europa, nos países do euro, o seu saque vai ser em euro. Na Inglaterra, em Libra, são mais de 180 países e você sempre vai sacar na moeda local. Eu coloquei aí na tela uma lista de países, né? Dos mais de 180 países em que a Nomad aceita. Tira um print aí da tela pra você conferir, mas é praticamente o mundo inteiro, tá, gente? Você pode conferir essa lista completa também no site da Nomad. Então, ó, tô aqui nesse McDonald's, na Times Square, tá vendo? A Times Square ali fora, ó. As luzes. E aí, o que você faz? Logo aqui na entrada eu tenho caixa eletrônica. Aí você tem que ver os selos, tá vendo? A rede All Point, Mastercard. E aí, eu tô com o meu cartãozinho da Nomad aqui já. O que eu vou fazer? Eu vou inserir ele. Insere ele aqui dentro, ó. Aí ele pede pra inserir e remover. Remove. Agora ele vai pedir pra reinserir pra validar o cartão. É, aqui no monitor tá pedindo pra eu aguardar. Vamos aguardar. E aí ele vai pedir a senha. Pronto, aqui ele pede a senha do seu cartão. Eu vou colocar a minha aqui. Vou digitar, entra aqui no monitor. Aí tem essa opção Fast Cash ou Withdraw. Qualquer uma das duas você consegue sacar, tá? Eu vou aqui no Withdraw. Aí ele pede de onde você vai sacar, né? Checking é a conta corrente. Então, nesse caso aqui, é a conta corrente. E aqui nesse caixa eletrônico tem notas de 20. Aí ele pede pra colocar múltiplos de 20. Digita aqui qual é a quantidade que você quer sacar. Eu vou colocar aqui 100 dólares agora. E aí pressiona se estiver correto. Eu vou confirmar aqui pressionando. Pronto, já pede pra remover o cartão. E vai imprimir aqui o dinheiro. Prontinho, ó. 100 dólares aqui na mão. Bem prático, né? Lembrando que sua conta da Nômade é grátis. Baixe o aplicativo no seu celular. Na hora que você estiver fazendo o seu cadastro, coloque o código de convite, vai com o Bruno 20, que você ganha até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira transferência em até 15 dias. Você pode utilizar o cartão físico da conta, que é o que eu fiz aqui agora pra sacar, como também o cartão virtual. Você baixa ele no seu celular, cadastra no Apple Pay, no Samsung Pay e no Google Pay, qual for o erro do seu celular. Você pode fazer os pagamentos por aproximação. Aí é só chegar na maquininha ali, né? Como você paga por aproximação no Brasil, você coloca o seu celular e ele vai fazer o débito tranquilamente, tá? Então é muito prático. Inclusive, aqui em Nova York, no metrô, você pode utilizar o cartão Nômade por aproximação no seu celular. Quando você tem nas catracas ali pra entrar no metrô, tem opção por aproximação. E aí você não tem que se preocupar em comprar o bilhete. É muito prático. Lá em Londres também é assim, né? A tendência é cada vez mais serem todos esses pagamentos por aproximação e a Nômade tá pronta pra isso. Todas as informações pra abrir a sua conta da Nômade, o link pra baixar o aplicativo, o código de convite pra você ganhar seu cashback, eu deixei na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, que tem todas as informações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.